Para mim, vir à Feira do Livro com um livro meu é sempre mágico, porque é um sonho que eu tinha, sempre que eu vinha à Feira do Livro, eu pensava, um dia vou ser eu. Eu lembro perfeitamente, no ano anterior a lançar o livro, que nem sabia que ia lançar, disse, para onde eu vou estar cá com o meu livro? E estava. E, portanto, para mim, como leitora e como escritora daquelas que nunca tinha partilhado as histórias que escrevia, é sempre mágico estar aqui na Feira do Livro. Foi uma experiência muito engraçada, aliás, toda a experiência de escrever o livro foi super interessante e está a ser muito bem recebida, acho que está a correr super bem e estou muito contente por estar aqui hoje. A única dica que eu tenho, acho que é a melhor dica de todas, é, tenho que comprar este livro!